Oi pra você que acompanha a EBC aqui pelas redes sociais. O meu nome é Paulo Leite, eu sou repórter da TV Brasil. A gente tem feito uma série de reportagens sobre a proposta do governo para reformar a Previdência. Na quarta-feira a gente fez duas reportagens, ontem uma e hoje faz mais uma. Eu estou preparando essa reportagem. O nosso foco hoje são as regras de transição. São três regras para o trabalhador da iniciativa privada e uma regra para o servidor público. Eu explico tudo isso daqui a pouquinho, hein, no jornal que começa às oito da noite. Até lá. A paisagista Elaine Pérez Caparrós teve alta esta manhã. Ela estava internada desde o último dia 16, depois de ter sido violentamente espantada por cerca de quatro horas. A expectativa é que ela preste depoimento ainda hoje, aqui na 16ª Delegacia de Polícia, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Olá, eu sou Maurício Almeida e hoje o IBGE apresentou os números da taxa de desemprego no ano passado. Em 2018, no balanço geral, o desemprego apresentou um índice de 12,3%, um pouco abaixo do que foi registrado em 2017, quando a taxa foi de 12,7%. Olá, pessoal, eu sou o Maurício Costa, repórter da Rádio Nacional e estou aqui na sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde ocorre o encontro do Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro de 2019. Essa reunião que discute a utilização do árbitro de vídeo na competição, o limite de 40 jogadores por elenco, o limite também de troca de técnicos para cada clube e a criação da Supercopa do Brasil. Todos os detalhes você vai acompanhar no Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a partir das 5h05 da tarde. Olá, pessoal que acompanha aí as redes sociais da EBC. Eu sou o William Douglas, do programa Estádio Mundial de Esportes da TV Brasil, sempre às 7h30 da noite. E hoje, é claro, eu vou falar da rodada do Campeonato Paulista do final de semana. Tem clássico entre Palmeiras e Santos, tem ainda o São Paulo, que está em crise jogando contra o Red Bull, a equipe do interior com a melhor campanha no Campeonato Estadual agora. E o Corinthians, que tomou um susto no meio da semana pela Copa do Brasil, vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem uma campanha muito ruim no Campeonato Paulista. Hoje, às 7h30 da noite, eu trago mais detalhes, falo um pouquinho do que esperar da rodada desse fim de semana do Paulistão. Até lá! Oi, gente, eu sou Igor Santos, da TV Brasil. E hoje eu vim aqui em Niterói acompanhar uma aula do Projeto Vaar nos Seus Sentidos, que oferece aulas de graça, de canoa havaiana, para pessoas com deficiência visual. O pessoal acabou de sair do mar agora, então, pessoal, dá um alô aqui para... Só para informar, essa matéria vai ao ar em breve no programa Estádio, gente. Valeu! E aí